Oi gente, tudo bem com vocês? Você tem planos de vir morar em Portugal? Está sonhando em vir para cá? Está só espera que abra as fronteiras para realizar este sonho? Então eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo. Eu vou dar aqui alguns conselhos para você se você achar por bem ouvi-los, para que você não chegue aqui e encontre surpresas, coisas que você não imaginava que era e tenha assim um certo choque, ok? Se você não me conhece, eu sou a Márcia, eu vivo aqui em Portugal há 18 anos, eu tenho uma trajetória toda contada aqui no canal de quando eu resolvi vir para cá, desde o momento que tomei a decisão, o porquê da minha decisão, como foi a minha chegada no país, se você vasculhar aí no canal, você vai encontrar esta trajetória, como vim parar em Portugal e eu acho que vai ser muito útil para você que está pensando em vir para cá, ok gente? Não repara a sombra aí não, tá? Está uma sombra aí, mas olha, vai ficar assim mesmo. Então, aqui no canal também eu mostro para vocês algumas coisas muito legais que eu encontro aqui no lixo de Portugal, conto algumas histórias, mostro lugares lindos que há aqui, então se você der uma andadinha por aí, tem muita coisa para você ver. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês algumas coisas que você deve saber antes de vir para cá. É porque assim gente, muita gente acha que sair do país é só pôr as roupas na mala e se mandar, e não é assim gente, você precisa ter uma estrutura psicológica para mudar de país, seja qual for. Eu vou falar de Portugal porque é onde eu vivo, é onde eu estou há 18 anos, já vi de tudo o que vocês pensarem aqui, já passei por muitas coisas e posso falar um bocadinho a respeito disto para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro conselho que eu quero dar a você que está vindo para cá ou que está sonhando, pensando em vir para cá. Por que que você tomou essa decisão? O que que você quer fazer aqui? Esta é a primeira coisa que você tem que analisar, você tem que pensar sobre isso. O que que eu vou fazer lá em Portugal? Eu vou trabalhar para investir no Brasil, eu vou morar lá, eu vou ficar lá um tempinho e vou vir embora. Você tem que ter na sua cabeça o verdadeiro propósito de estar saindo do seu país, estar saindo aí do Brasil e vindo aqui para Portugal. Para quê? Para você chegar aqui e saber exatamente como você vai conduzir a sua vida aqui. Porque todas as pessoas que vêm para cá, que não vêm com planejamento, elas não ficam, elas vão embora, elas se decepcionam ou elas ficam aqui, ficam por ficar insatisfeitas e as coisas não correm bem. Então, é importante que você saiba o porquê da sua mudança, o porquê que você quer vir para Portugal. Este é o primeiro conselho. Outro conselho que eu quero dar a você. Você está vindo para cá, é assim gente, você está saindo do seu país e vindo para um outro país onde existem normas, leis, coisas diferentes, formas diferentes de viver. Você não pode chegar aqui em Portugal e querer viver e fazer exatamente as mesmas coisas que você faz aí no Brasil. Brasil. Aqui tem normas que devem ser cumpridas. E quando eu chego em um país diferente do meu, eu tenho que me adaptar às normas daquele país. Não é o país que tem que se adaptar àquilo que eu já estou habituada, àquilo que eu já estou acostumada. Se você está saindo do Brasil para vir para Portugal, você tem que entender que você vai chegar aqui e vai ter que viver conforme as normas do país. Eu vejo pessoas que chegam aqui e criticam muito as normas que tem aqui, como se o país tivesse... A Márcia chegou em Portugal, então eu, nós portugueses, vamos ter que fazer as leis conforme a Márcia está habituada. As coisas não são assim. Eu cheguei em Portugal, eu tenho que viver conforme as normas do país. E se eu não gostar, eu tenho que pôr minhas roupinhas na mala e voltar para trás. Mas, é, as coisas são assim. Eu tenho que aprender a respeitar aquilo que o país me oferece. O país me oferece a oportunidade de viver aqui dentro das normas dele. Então, este é outro conselho que eu quero dar para você. Você está vindo para outro país. Então, quando você chegar aqui, você vai encontrar coisas diferentes aí do nosso Brasil. E você vai ter que se habituar a elas. Vai ter que se adaptar às normas aqui do país. Ok? Outro conselho que eu quero dar para vocês. Conselho não. Informação. Vou dar uma informação para vocês. Aqui em Portugal, o dinheiro não chove na cabeça. Porque esta é outra razão de muitos brasileiros virem para cá e voltar frustrados para o Brasil. Porque acham que chegam aqui e desceu ali no aeroporto de Lisboa ou do porto, ou seja, lá de onde for. O dinheiro começa a chover na cabeça. Eu não sei por que as pessoas têm esta ideia de que aqui o dinheiro não é assim, gente. Você, quando chegar aqui, você tem que trabalhar. E muito. E aqui não tem altos ordenados, não, gente. Aqui não tem altos ordenados. O seu dinheiro aqui, ele tem poder de compra. A qualidade de vida aqui é muito boa. Mas aqui não tem altíssimos ordenados. Eu já ouvi no Brasil, quando eu estava de férias lá, por acaso, eu estava numa fila lá de... Uma coisa que eu fui resolver e vi duas pessoas conversando. E uma delas, assim, na minha frente, assim, sabe? Uma dizendo para a outra, eu vou para Portugal porque lá eu vou trabalhar de não sei o que lá. Falou a profissão e vou ganhar X. Falou um ordenado que, olha, sinceramente, eu só não dei uma risada porque, né, tinha que ficar na minha. Não me chamaram na conversa. E se eu falasse alguma coisa também, as pessoas não iam acreditar. Então, assim, você está aí agora me vendo, me ouvindo? Então, eu vou te dizer, aqui não tem ordenados exorbitantes, como as pessoas pensam aí. Aqui você tem que trabalhar e se você quiser ganhar melhor, você tem que preencher todos os seus horários trabalhando. É como eu faço. Eu tenho um vídeo aí no canal, né, o título dele é A Real Realidade em Portugal. Vá lá e olha, assiste este vídeo. É a minha vida de trabalho aqui. Então, é assim, se você quiser ganhar melhor, você tem que trabalhar. Não é aquela coisa convencional, ai, vou trabalhar de oito a cinco, vou fazer duas horas de almoço, vou trabalhar de segunda a sexta e vou ganhar um ordenado enorme. Não existe isso aqui, não. E os trabalhos aqui, não quer dizer que você aí é uma secretária ou você aí é um, sei lá, uma pessoa que trabalha numa cadeira giratória de almofada, numa sala com ar-condicionado, atendendo só o telefone e você vai chegar aqui e vai fazer a mesma coisa, não. Então, aqui você tem que trabalhar naquilo que aparecer pra você. E tem uma coisa que eu acho assim muito, eu nem consigo encontrar a palavra certa, de pessoas que chegam aqui, aí perguntam pra gente, você sabe de algum trabalho? Eu falo, eu sei. Eu sei onde estão precisando de pessoas pra fazer limpeza. Limpeza? Eu saí do Brasil pra fazer limpeza aqui, eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi isso. E os trabalhos aqui são estes. E se você quiser ganhar melhor, é este trabalho que você tem que fazer. Entendeu? Você aqui faz limpeza de prédios, de condomínios, você... Isso não quer dizer que você não possa arrumar um outro tipo de trabalho. Pode. Mas você precisa saber, você tem que pegar o trabalho que vai aparecer pra você. Entendeu? Não é, ah, eu tenho diploma porque eu sou formado. Ah, ah, esquece isto. Esquece. Se eu diploma aqui, a princípio, não vale nada. Ok? A não ser que você venha daí, já empregado numa empresa, é tudo organizado. Aí é outra história. Eu tô falando pra você que vai vir como imigrante. Tá bom, gente? Como eu, Márcia, vim. Tá? Este é outro conselho, é uma informação, na verdade, que eu estou dando pra você. Outra coisa, gente, que você vai sair do Brasil e vir pra cá, você precisa se informar a respeito do clima do país. Eu, assim, não sei, as pessoas que vêm pra cá, chegam aqui e reclamam tanto do inverno, do frio, porque o nosso país, em maior parte, é um país tropical, né? A gente tem muito verão, a gente tem muito calor no Brasil. E as pessoas chegam aqui na Europa e reclamam do inverno, do frio, da água gelada. Ai, eu fui lá na praia e a água tá gelada, gente. Europa. Na Europa é assim. Então, eu acho que você tem que procurar também se informar sobre isso. O clima do país que você vai viver, o clima de Portugal, por exemplo. Você vem pra Portugal, então você tem que procurar se informar sobre o clima de Portugal. Pra você não chegar aqui e tomar um choque por conta do frio. Ah, não, Deus me livre, eu vou embora nesse frio, eu não aguento esse frio, não. Já aconteceu, eu já vi isso acontecer. Bom, eu tenho 18 anos aqui, né, gente? Então, eu já vi de tudo, tudo que vocês pensarem, né? Eu tô aqui dando algumas informações e alguns conselhos pra vocês diante do que eu já vi, que foi muita coisa, e do que já passei. E vou também dar uma informação a vocês. Eu não sofri aqui em Portugal. Sofri de saudades dos meus filhos. Porque eu deixei três filhos aí no Brasil. Um deles tinha 12 anos. Agora, essa história que a gente, né, às vezes ouve, ah, porque imigrante sofre muito lá fora, porque é discriminado, porque é isso, porque é aquilo. Ah, ah. Então, eu acho que tudo depende da sua forma de viver, da sua forma, da sua aceitação, entendeu? Da sua cabeça, depende destas coisas. Então, você tem que estar atento às suas ideias, né? Se você tiver aceitação, não tem problema, nenhum. Entende? Você tem que trabalhar, como eu já disse aqui atrás. Você vai vir pra cá pra trabalhar, né? Uma outra coisa que eu quero dizer pra você, você que está vindo pra cá, não venha pra cá pensando em reais que você vai ganhar, não. Então, tá? Eu vim pensando, gente. Eu vim pensando, porque quando eu vi, se você assistir aí a minha trajetória Brasil-Portugal, como eu vim parar em Portugal, você vai me ouvir dizer. Lá no princípio, quando eu tomei a decisão, alguém falou comigo, nossa, lá em Portugal ganha cinco mil reais. Nesta época, o ordenado no Brasil, acho que era quatrocentos e qualquer coisa, quatrocentos e qualquer coisa de reais. E eu fiquei maluca, né? Nossa, cinco mil reais? Meu Deus, eu vou embora pra lá. Claro que não foi assim, eu tô brincando. Mas esta coisa de cinco mil reais ficou realmente na minha cabeça. Eu pensei, nossa, eu vou ganhar cinco mil reais. Então, é pra lá que eu vou, que eu vou resolver a minha vida. E quando eu cheguei aqui, gente, eu, graças a Deus, eu tenho a cabeça centrada em cima do pescoço. Então, pra mim, não foi complicado. Mas eu já vi muitas histórias de pessoas que se decepcionaram aqui, porque vieram com esta mesma ideia que eu vim e chegaram aqui e não conseguiram entender a situação. Porque você não vem pra Portugal pra ganhar sete mil reais, pra ganhar cinco mil reais, pra ganhar seis mil reais. Não, você vem pra Portugal, você vai trabalhar pra ganhar seiscentos e tal euros, ou mais, se você tiver disposição pra trabalhar. Euros. Você vai vir ganhar euros. Você não vai vir ganhar reais. Ah, Márcia, mas eu vou mandar o dinheiro pro Brasil, vai transformar em reais. Mas você não vai mandar tudo. Você não vai mandar tudo que você ganhar. Sabe por quê? Porque aqui você paga renda, água, luz, gás, telefone, despesas com farmácia, com comida, porque você come. E tudo isso dá um bom dinheiro, gente. Dá um bom dinheiro. Eu não sei por que algumas pessoas também pensam que vão chegar aqui em Portugal e só vão ganhar dinheiro. Não vão gastar. Entendeu? Então, se um amigo vai trazer pra cá e já tem um trabalho arranjado, e vamos supor, ah, você vai ganhar, se você fizer isso, 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 você vai ganhar, sei lá, oitocentos euros. Então, o euro tá girando em torno de seis, seis e pouquinho, quatro mil e oitocentos reais. A pessoa vem com a ideia que vai ganhar quatro mil e oitocentos reais, não é? E aqui a gente tem que contribuir com o país também, gente. Temos. A gente tem que pagar segurança social, temos que pagar os nossos impostos. Por quê? Porque aqui nós temos de tudo. Nós temos bons hospitais, saúde, aqui, pra mim, Márcia, tá? Pode ser que alguém venha aqui e fale que não. Mas pra mim, Márcia, a saúde aqui é excelente, é de excelente qualidade. Tem boas escolas, tem ruas maravilhosas. A cidade é linda. As cidades são lindas, bem cuidadas. Tem jardins pra eu passear. Bons jardins. Então, tudo isso vai me sair de graça? Não. Eu já vi pessoas aqui acharem ruim porque tem que contribuir. Porque tem que pagar a segurança social. Então, no Brasil também não tem que contribuir? Quando você recebe seu ordenado, você já não recebe ele descontando? Então, isso, esta é outra informação e outro conselho que eu quero dar pra você. Não venha pra Portugal pensando, ai, eu vou ganhar 5 mil reais, 6 mil reais, 7 mil reais. Não, você vai ganhar X euros. Dos euros que você ganhar, o que sobrar é que vão ser os seus reais. Tá? Sobrou ali 200 euros, você mandou lá pro Brasil pra fazer, né, o que você precisa lá. É isso que são os seus reais. Não é o seu ordenado inteiro aqui. Isso complica a vida de muita gente aqui, viu, gente? Eu estou falando porque eu já vi pessoas se decepcionarem aqui por conta disso. Pessoas que chegam aqui, ficam aqui dois meses, três meses e, ó, vão embora, né, cheios de... Cheios de... Não posso falar, mas pronto. Eu queria dar essas informações, esses conselhos... Ah, mais um conselho pra você. Você tá vindo pra Portugal? Então, vá ao dentista, ok? Vai ao dentista, trate dos seus dentes, veja como estão os seus dentes, porque dentista aqui é muito caro, tá? Dentista aqui não é baratinho. Eu, quando vim, tive problemas com dente aqui e eu tive que pagar bem caro pra, né, pra resolver. E eu agora, recentemente, precisei de fazer um tratamento mais, né, um tratamento maior e eu fui ao Brasil fazer. Então, você tá vindo pra cá, faça um tratamento de dente, já vem assim, todo organizadinho, né, pra você chegar aqui até você se estruturar, né, ter a sua vida em condições de gastar. É bom que você não tenha despesas com dentista, tá bom? Bom, gente, eu dei a vocês aqui algumas informações e alguns conselhos, como eu já disse, baseado no que eu vivi, no que eu vivo, no que eu sei, né, nesses 18 anos que estou aqui. Não estou arrependida nem um pouquinho, eu sempre digo nos meus vídeos, sabe, eu amo o Brasil, mas eu sou muito grata a Portugal e, pra mim, foi maravilhoso vir pra cá. Foi uma decisão acertada e eu fui muito bem recebida aqui, pelos portugueses. Eu tenho muitas histórias bacanas aqui no país. O dia que eu for me embora daqui, eu vou levar Portugal no meu coração. Porque aqui, realmente, eu me realizei financeiramente, graças a Deus, saí daquele sufoco que eu estava e aprendi muita coisa, sei muita coisa bacana. Vou levar uma riqueza de cultura que eu adquiri aqui no país e adquiro todos os dias, porque a gente aprende todos os dias, né? Então, pronto, falei com vocês o que eu achava que deveria falar, eu acho que são coisas básicas, né? E espero que tenha algum proveito pra você, tá bom? E se você ainda não é inscrito no meu canal e gostou do meu vídeo, se inscreve aí pra ajudar a fortalecer o canal. O canal, ok? Dê o seu joinha, ativa o sininho pra receber as notificações, faça o seu comentário e fique por aqui comigo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!